Então, você vai ter uma narrativa sacerdotal que vai ter uma intenção clara, que é criar toda a mitologia da antiguidade para aquela ideia que a gente falou no começo, de voltar às origens de quando a gente adorava Javé. Então, eles vão criar umas origens para dizer para onde voltar, entende? É nesse sentido. E vai haver, então, prescrições como a circuncisão, por exemplo, que na antiguidade existia circuncisão, existia. Só que a circuncisão na antiguidade era um ritual apotropaico. O que é isso? Era um ritual de proteção, como um talismã. Então, quem fazia esse ritual estava protegido de malefícios, de entidades malignas. Então, o ritual da circuncisão, ele era na antiguidade um ritual apotropaico. A elite sacerdotal vai agora prescrever a circuncisão como sinal de uma aliança com Javé. Ou seja, vai pegar uma tradição antiga e vai criar uma tradição inventada sobre a circuncisão. como se ela fosse para outra coisa que não a mera proteção, entende? Então, você vai ter agora uma narrativa que vai prescrever questões como se elas tivessem sido estabelecidas desde a origem do povo. E é realmente algo para conduzir ideologicamente, tá bem? Sim. 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 Sim.